Bom dia, Brasil! Começando mais um vlog dessa família da Alegria, eu tô fazendo um bolinho. Eu decidi agora, já comecei esse vlog, porque chegou meu jump, eu falei, cara, hoje eu vou me exercitar. Janda, minha amiga, você me influenciou, eu comprei o jump também, porque eu vou conseguir emagrecer, Brasil. Eu tenho fé, tô fazendo aquele bolo fitness Brasil de banana que eu mostrei no ovo da Bete, só que esse vai ficar mais joia, por quê? Porque eu lembrei da minha KitchenAid. KitchenAid. E aí que eu resolvi bater clara em neve, entendeu? Pra ficar um bolo mais macio. Tem os ovos da Bete de novo? Usei, só que só tinha um. A mina já falou, meus ovos tudo, sabia? Só tinha um. Ô Bete, por favor, vamos produzir mais aí, hein? Nossa, como é fedida essa fibra, né? Eu vou botar um pouquinho assim, só pra falar que tem fibra. Nossa, você colocou tanto que é só pra falar mesmo. Não, eu tenho tanto, eu achei meio fedida. E aí eu vou colocar a farinha de aveia e vou bater essa partinha. A gente tem a receita lá, no vídeo da Bete, tá? Eu vou fazer um dia que é mais um dia de alegria, meu irmão tá ali. Meu irmão não acordou ainda, porque ele ficou até quatro horas da manhã montando o quebra-cabeça, eu vou botar lá, Bete. Não, ele não ficou até quatro horas da manhã, porque não mudou nada. Acredite, pois ele ficou até quatro horas da manhã. Mãe, porque é difícil, mostra a faixa de quebrar-cabeça, antes de quebrar-cabeça não é assim. É de quebrar-cabeça. Agora, agora, agora é acordando famoso com o Gugu. Vamos lá, vamos lá. Por favor, já sou no meio de meio. Acordando com o Gugu. Eu já tava acordado, já. Bom, eu vou voltar pra minha bolha, que lançou The Last of Us 2, e eu estou aqui. Tchau. Tá o cheiro aqui maravilhoso na cozinha. Gente, só vou mostrar pra vocês o Victor, agora que vai sair do jejum dele. Duas horas da tarde. O que você tá fazendo, Maurício? Um bifinho. Tô fazendo um bifinho. Um bifinho. É, um bifinho. Corra, tudo isso. É um bifinho, vou mostrar o bolo pra vocês. Nossa, tá lindo. Vem ver o que eu comprei. Você tá preparado? Não. Tá sim. Vem, bifinho. Vamos mostrar, bifinho. Vai lá, bifinho. Vai lá, bifinho. Você primeiro. Olha, que maravilha. Olha, Bruno, funciona. Vai cair e quebrar a perna. O Billy quer subir. Gente, que maravilha. Olha o Billy. Eu quero, mãe. Eu quero molhar. Vai, mãe. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Olha, ela quase caiu. Mãe, pelo amor de Deus, hein? Gente, o negócio é top. Já cansou, né? Não, Joyce. Eu tô sem tênis. Só por isso, gente, que ela não vai... Agora o Billy também quer. Vai lá, bifinho. Vai lá, bifinho. Vem, bifinho. Vem, bifinho. Ei, bifinho. Esse você vai se animar, Jorge. Ah, mãe. Quando chega, a gente sempre se anima, né? Olha, Joyce ainda não botou os pés aqui. Não, mas foi o Victor de quiser esteira. O meu negócio foi... Olha o Billy, olha o Billy. Ele quer vir, mas tem medo. Vamos lá. Um, asalunha você perdeu. Três. Cansa, sai. Não cansa, amor? Eu vou de jejum, tá? Assim melhora. Você gostou? Eu não tô com a família. Não. Não, Bruno. Se ele pular mais forte, pega. Claro que não. Eu vou estourar isso daí. Se a gente esteja no forno, tá quente, cara. O bolinho está pronto. Olha. Olha, você usou assadeira nova. Ah, amor. A gente, de vez em quando, a gente tem que fazer bonito, né? Falando bonito, olha. Ah, não sei como ele é. Gente, com licença, que o bolinho tá top, hein? Tá top, Erson, como você fala? Tá top, Erson. Deixa eu mostrar. Tcharam, olha. E aí, meu irmão? Bom, já tem o sobremesa, já. Nossa, esse bolo é grande. Você vê que é um pedacinho de nada a cada. É a mesma receita que você fez da outra? Essa tá mais caprichada, é a mesma. Então tem mais calorias, então. Não, tá mais caprichada que o baticolário em neve. É assim que eu falei, né? Vai ficar mais macio, então. É o que eu espero. Será que o bolo tava bom mesmo? Acho que não, olha a faca. Não, ele sai meio úmido mesmo, por causa da maçã. Nossa senhora. É, talvez esteja meio cru. Não, ele fica assim úmido. E também porque a massa é de banana, né? Deixa eu botar esse pedaço de volta, que é isso. Amor, pelo amor, daqui que eu vou comer. Não vou comer, não, porque não deu ainda o horário. Você vai comer carne pura, amor? Eu vou. Você não quer um legumezinho não pra render? Mas não vou comer sozinho. Não, claro que você não vai comer sozinho. O bicho tá aí, né? Estamos aqui, por Deus. Olha, meio cru. É minha vez agora, pai. Não, não comemos. Você acabou de comer um aí que eu vi. Agora é minha vez. Minha vez, pai. Não é fornada não, mas esse negócio tá cru, hein? Eu voltei meu bolinho no forno, porque ficaram falando que tava meio cru ainda. Pra mim já tava parado. Não é porque eu estou com fome. Pra mim já tava ótimo. Mas já que ficaram falando, eu botei ele lá, fica mais 10 minutinhos, 5 minutinhos, né? Sim. Não, Brasil, olha isso. Pô, tavam todas saindo bonito. Foi só eu querer fazer um pra mostrar, que ficou meio feio, ó. Mas a gente tá fazendo um pedaço de... Eu acho que não tá muito bom, não. Não vou comer, não. Ai, o que você tá comendo? Olha, Brasil. Vira pra você a câmera. Olha aí, a cozinheira. Vocês acham que é só cozinhando com os meninos? Eu não deveria estar fazendo isso, porque o chefe não faz isso na cozinha. Deixa eu fazer, então. Não, também não. Eu sou o chefe também. O chefe só mistura, só. Mistura e prova. Pra ver se o tempero tá bom. Só fica de braço cruzado, né? Olha que cena mais bonita, olha. Tá certo que tá um pouquinho escuro, né, a câmera? Oh, agora sim. Tem que destreza pra descascar uma batata. O cachê tá ficando mais caro, viu? E você vê que é dona de casa mesmo, que o pano de pia tá pendurado na... A influência é de ser humilde. É, ele é assim, não pode chocar uma gota na pia, que ele briga. O que vocês estão fazendo? Batata soate. Que chique, hein? Batata frita assim, ó. Como eu tenho... Não, filho. Você foi ajudar, Billy? Fala, galera daqui que pediram uma ajuda. Cheguei. Vai, bebê. Mostra como você é poderosa. Mostra seu poder. Vai. Vai. A Joyce perdeu a unha. Eu tava limpando, eu perdi minha unha do dedo mindinho, aí eu faço a menor ideia. Tá no bolo? Bingo, no bolo, credo. Poxa, cadê minha unha? Que cor que é? Essa aqui era rosa. Rosinha. Nossa, se tiver ali no bolo. Caramba, velho. Cadê minha unha? Pai, filma eu, pai. Filma eu. Estou aqui com peixe de luz, batendo em um. É pra mostrar a minha beleza. Hum, que maravilha. Vamos almoçar. É, mãe, que beleza. Ó, o Vitor almoçando duas vezes. Mas o importante é que estão os bifos, né, amor? Graças a Deus. O Bibi também. Eu tô arrepiando aqui, galera. Só a Bete que já comei, tá lá rodando na terra. Ô, Tisgrila, quem é que tá rolando toda na terra ali, ó, bebê? É brincadeira, hein? Você tomou banho antes de ontem, cara. Vai ter que tomar banho de novo. Ó, gente, galera. Hoje é sábado, ó. Hoje é dia da gente se banhar na terra. Tá fresquinha, ó. Que gostoso. Eu me enrolo toda, eu me enrolo toda. O que aconteceu, Morzi? Acabou a bateria. Sabe o que é mais engraçado? Meu irmão comprou esse daqui faz umas duas semanas. E teve gente que riu dele. Porque falou assim, Nossa, velho, você não sabe que tem que de vez em quando ligar o carro Pra bateria não acabar. Aí agora ele tá usando emprestado. Mas eu não, emprestado não, alugado. Exato, cobra. Gente, vocês perderam a cena linda, entendeu? Deles empurrando o carro, porque não conseguia, entendeu? Eu traz o carro, tava lá fora. Eles empurrando e eu ali dirigindo, né? Foi lindo. O mais louco é que tem gente na praça ali bebendo. Ninguém veio ajudar. Não pode, eles não podem beber. Não pode vir aqui com corona. Tá do corona, né? Ninguém veio ajudar a galera. Tudo bem. E agora a gente ficou meio a meio, o portão meio aberto. É mesmo, porque eles não conseguem. Conseguiram botar o carro inteiro pra dentro, menina? Porque é subida, sabe? Tudo bem, Brasil. Não tem problema. A gente fica aqui olhando pra não acontecer nada. O Bini tá supervisionando. Eu tô supervisionando, galera. Fica tranquilo que eu tô aqui. Enquanto isso, uma galinha tem que tomar banho, porque tava lá se banhando na terra. Olha, tá toda suja. Falou que eu dei banho antes de ontem nela. Quando eu gravei a resenha, Brasil, teste de resistência, eu vou dar de novo. Ela gosta de tomar banho. Ela faz de propósito, que é pra gente dar um banho nela. Olha, bebê. Eu faço de propósito. Essa não é a voz da praia. É mesmo, essa não é a voz. Ela adora, porque ela fica boiando na bacia. Piscininha dela é tudo. Essa é a piscininha da bebê. Tá tomando muito banho, viu, bebê? Pode botar mais ovo aí. Tá gastando muita água. Tadinha. Ah, mas a Beth não tá botando ovo no Brasil por esses dias, porque falavam pra ela, eu tô de não botando sempre, eu tinha que sempre deixar o ovo lá, né? Só que a gente o que fez. Do contrário, não deixou ovo. A gente só parava um pouco, né? Minha, dá dó, pra ela. Pelo amor de Deus. Sim, ela fica desesperada. Uma falta pra ver. É, fora que também ela tava querendo chocar, tava ficando brava, né? Galinha brava. Sendo que olha como ela é joia. Ela é um parque, praticamente. Ela é praticamente um parque. Mas essa água tá escaldando ela, aí ó. Tá nada, tá morninha. Ela adora. Olha o ciumentinho. Olha o ciumentinho. Nojeita. Eu também vou me enrolar no fofô pra vocês darem banho em mim. Já que é assim? Olha a cara dele. Olha a cara dele. Para de filmar essa galinha. Vocês querem ver o barato? Minha mãe tá assistindo o vídeo do primeiro ovo da Bete. E ela tá assistindo também. A Bete tava só na bituca com o olho, com o rostinho meio de lado. Olha como é que ela fica com o rostinho meio de lado, ó, pra conseguir encher. Olha, ela tá falando que você tá virando muito, mãe. Tá virando muito o celular, ela não tá enxergando. Olha, menina, mas sou eu mesma ali, ó. Safado. Fizeram um bolo com o meu ovo, aí não é só fazer do vídeo. Ótimo. Olha que gostoso, hein, mãe? Um bolinho com café. Olha, calma aí, vai comer quando dá na, pô. Mãe, se a gente deixa seu cabelo todo branco? Porque ele já é todo branco. Você já tá deixando, né? Um bolinho com café. Pra vocês que gostam, Brasil, é tudo, né? É tudo. Gente, tá rolando bola e vocês não me chamaram? Tá rolando bola e vocês não me chamaram? Ó, e tem ovo meu aí, viu? Eu acho um absurdo vocês fazerem bolo e não me chamarem pra comer. Eu lá na sala esperando. Ah, 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 o vi vai escovar o dentão lá no fundo. Eu quero te deixar ele com o bafão. Nossa, eu não sei pra rimar. Tadinho, amor, que isso? Por que tadinho? Porque ele tá escovando a dente? Ele tá desesperado pra tentar tirar a escova? Ó, mas ele fica quietinho, galera. Ele tá acostumado. Ai, é, ele fica quietinho. Ele fica quietinho. Olha, Brasil, esse é um cachorro que tem um dente zóia, entendeu? E a galera pergunta que pasta gentilzinha, que é a pasta humana. Mor, pega aí, mor. O veterinário passou só um minutinho, mor, porque você não vai molhar toda aqui. Eu não quero ser molhada. É só não deixar ele engolir. Agora é super fácil. Ele escapou, ele escapou. Essa é a segunda escovada. Brasil, fala baixo. Já está tirando os tártaros do Billy. Eu não falei pra vocês, mas eu sou dentista também. De cachorros. E aí, a cada uns três meses, a gente faz uma remoçãozinha de tártaro. Esse é um procedimento, Brasil, que geralmente você faz com o veterinário, com o seu cachorro sedado. Como ele é muito calmo, a gente faz a gente mesmo. Então, gente, esse cachorro é uma benção. E aí você consegue remover todas as placas de tártaro. Será que a galera está conseguindo ver? Não, nem eu estou vendo. E aí, você fica com álcool 70 a todo momento, tá? Esterilizando o equipamento. Porque a gente... Esse é perigoso, hein? Sim, tem que tomar cuidado. Mas tem tipo umas partezinhas aqui no meio, por exemplo, que você vê umas pontinhas pretas e nada mais é do que uma placa de tártaro. Tá bom, né? O Brasil não precisa ver isso. Tchau. Quem diria, hein? Que até dentista de vez em quando eu era, Brasil. Essa vocês não acreditavam, né? Ai, que fome. Brasil do céu. Olha, sem brincadeira. Ficou umas duas horas limpando os tártaro do Billy. Gostavíssima. Hum, quem não chama ela se comorando. E a bebê está comendo presunto. Vou mostrar, pera. Ela adora um presunte. Ela comeu um pouquinho de presunte. Ai, depois um pouquinho de folhas. Ih, essa é aquela que come cada. Olha que... Gente, que combinação. Essa é aquela câmera que eu comprei no mercadão faz dois anos. Não, não deu dois anos ainda, né? Isso mesmo. Tá jóia. Não podemos desperdiçar. Come até moranga essa galinha, Brasil. É muita elegância, né? Por isso que o ovo terra é uma delícia. Pera, bebê, que caiu tudo. E ela gosta que segure, viu? Pra ela ir picando e cortando pedaços pequenos. Se você coloca um pedação, ela joga e vai embora. Não é todo dia que ela é de morango novo. A última vez que eu tentei dar, ela não quis. Agora ela já tá querendo. O morango tá... Ai, nunca é mais, ó. Me abandonou com o morango. Sabe por quê? Minha mãe chegou com a folha de couve gigante. Vamos ver quanto ela quer. Quero, gente. Quero tudo. Vamos jantar. O que é, amor? Bolo. Não. A gente vai fazer uma tapioca ali com queijo branco. O Vitor quer só com queijo. Eu achei meio simplória. É, hoje eu não vou fazer jejum intermitente, porque eu perdi a hora. Olha, vai ter tomate? Eu quero tomate, mano. O Vitor falou que não quer. Capaz ele fez um veterano na hora. Não, não quero não. Eu tô botando bastante queijo, tá? Assim, ó. Um desbundi. Tem uma tapioca no meu queijo. Nossa, eu não estou cansada. Cansou, né? Sabe, já sono. E as notícias do carro não funcionam. Você queria receber essa notícia triste para o Brasil? Tá dando contato, tudo. Mas não tá ligando. Não sei o que é. Amanhã eu vou chamar o seguro pra ver. Não sei se é a bateria, porque você tá ligando o carro. Carregou lá, ficou lá duas horas carregando lá. O negócio do seu irmão já tava avisando que já tinha com 80% de bateria. Então não é bateria. Sei não. Eu não sei se de domingo o seguro da Lamborghini funciona, né? Não sei. Ai, como é ridículo. Aí, amanhã eu vou ligar lá pra ver. Olha, a dona Regina tá provando... Como que é o nome disso daqui? Han Dedu. Não, Han Dedu é o cara que é o vilão do Possessage. Não, não é o nome dele. Han Dedu? Claro que é Han Dedu. Vai, dona Regina. Você sentiu o que, mãe? Tá doce? Tá amado? Tá docinho. Porque só o dia hoje foi surpreendente. Você viu? A gente vai fazer churrasco ali, ó, de Mister Músculo. Não, peraí. Não, peraí. Agora você vai achar que realmente é uma publicidade, né? Tá vai... Mister Músculo. Não, peraí. É porque geralmente é caro. E aí eu achei por 5 e 20 no dia. O dia tá fazendo entrega de graça. Menina! Pois eu comprei vários. E 5 reais eu achei que tava em conta, entendeu? Geralmente tava quase 9 isso aí. Foi isso. Mano, eu te amo por tá fazendo uma tapioca pra mim. Isso é raro. É raro. Prova você, Bruno, agora. A gente não gravou essa cena, ele não vai falar o que ele já falou. Ah, que porcaria isso daqui. Ai, não pode falar que é porcaria, né? É banhado, né? Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Eu não bebo álcool, então eu não posso falar nada pra vocês. Oi, eu gostei, eu gostei. Tá aqui, ó meu copo. Nossa, daqui é muito bom. Pode colocar uma groselha aí, deve ficar bom. Não, não tô tomando. Olha ela tentando fazer os filhos saírem da dieta. Não, mas daqui é... É, ela tá tentando, ela já falou, bota a carne na tapioca e ela sabe, menina, que ele botava muita aqui na tapioca. Gente, daqui você faz delícia, ó, tá aí, gente? Não gostei, não. Sabe o que você tem gostado do que? É meio parecido com um vinho, ó. Olha, parece até um sangue de cobra. Nossa, o que que você deixou assim? Nossa, foi fechada. Tem que misturar, né? Tem que misturar muito queijo na tapioca do Vitor, assim. A Joyce tá pedindo pra gravar a cena, pra mostrar que ela fez uma tapioca pra mim. Olha aqui. Não, olha isso aqui, amor. Isso aí, pelo amor de Deus. Isso aí. Nossa. Eu não gostei, eu não gostei. Achou, hein? Parece vinho isso daí, tipo, ficam nem... Sei lá. Não, é pratinho. Não, ficam, tipo, tem gosto meio de vinho, sabe? Não sei. Tome, até que ficou bom com a groselha. Não, tô te falando. Vai tá só o gol da groselha. Toma aqui. Não, não tá. Bruno, só o bico, só. Mas eu não quero. Pessoa que não entende da bebida. Deu naquele talento, né, Brasil? Da madruga. Coisinha rápida. Morro, você tá me atrapalhando. Você que tá me atrapalhando. Você pode sair do quarto, por favor? E a gente já deu esse vídeo, esse The Last of Us aqui. É The Last of Us. Eu quero ver quem vai ser The Last of Us aqui. Já deu, morrozinho. Só levanta esse chinelo aí, por favor. Chinelo? Esse chinelo aí que tá embaixo do seu pé. Muito obrigada. Antes de dormir, Brasil, tomei um banhão. E eu vou aproveitar que o Vitor tá assistindo um dorama. Qual câmera que você tá vendo? Followers. Você falou? Followers. Followers. É um dorama de youtuber. Esse é o japonês? É. Ele tá assistindo um japonês, Brasil. Brasil, e aí eu vou fazer minha defilação a laser que eu tinha falado pra vocês. Eu não sei se eu falei... Acho que eu falei no Instagram. E aí eu tô testando ainda, Brasil, pra depois a gente fazer uma resenha. Mas, cara, eu tô assim abalada. Meu sovaco já não tem mais um pelo, entendeu? A virilha está com uma loucura. O braço, Brasil, meu braço era super cabelo. Pera que eu vou virar. Tentar mostrar pra vocês, Brasil, que o foco tá mais ou menos. Olha esse meu braço. Não sei se vocês lembram, mas meu braço era super peludo. Vou ver se eu acho uma foto. Menina, eu tô com outro braço já. Eu não tenho ideia de quantas sessões eu já fiz. Porque no começo você vai fazendo a cada três dias. Aí depois aí uma vez por semana. Uma vez a cada duas semanas. E eu já tô fazendo já faz um mês e meio, mais ou menos. Mas, cara, em um mês e meio eu já não tenho mais pelo. Porque você tem que raspar, né? Como é que funciona, Brasil? É o seguinte. Você raspa. Depois de uns três dias, quatro, que ele tiver num tamanho assim de um, dois milímetros. Aí você usa a luz pulsada. Porque tem que ter um pedaço do pelo exatamente. Que é onde tem o pigmento, né? Pra pegar a luz e meio que queimar ali o bulbo. Alguma coisa assim, Brasil. Tô falando bem por cima. Então por isso que você tem que ter, né? O pelinho curtinho. E aí meu pelo no braço nem tá nascendo mais. Tem um outro que nasce. Mas eu continuo fazendo ainda porque não é igual o laser, né? Aquele laser lá de diodo, né? Que a gente tá acostumado que é mais forte. Luz pulsada é um tipo de laser mais fraco. Então você tem que fazer mais vezes pra ter um resultado. Mas eu já tô... Menina, valeu muito a pena, Brasil. Assim, eu tava esperando pra resenhar pra vocês. Mas eu tô realizada. Até mostrar a marca pra vocês do que eu comprei. Esse da Les Colton. Eu não sei se ele tem... Olha, Brasil. É esse aqui, ó. Vê se tem alguma coisa mais escrita aí. Porque a gente é assim, né? Brasil, é uma coisa meio jogada. Mas eu dei uma pesquisada boa. Esse é aquele que vem duas lâmpadas. Vem uma lâmpada. Tá vendo que é vermelhinha? Essa lâmpada aqui é pra rejuvenescer. Antimanchas. Pra galera usar mais o rosto. E aí vem a lâmpada amarela. Que é a lâmpada pros pelos, né? Pra depilação definitiva. E aí tem cinco níveis. Aí você liga aqui, ó. Esse é o número de pulsos que ele tem, tá? Como se fossem tiros. Então, quando acabar... Acho que se eu não me engano... Eu não lembro, Brasil, quantos vieram. Será que foi 300 mil, 400 mil? Não. Foi mais. 400, 500 mil. Eu não lembro agora. Mas aí, cada um que você vai dando, vai diminuindo. Até a hora que acabe, você tem que trocar, comprar outra lâmpadazinha dessa aqui. Mas, tipo, dura que é uma loucura. Aí tem o nível um, dois, três, quatro, cinco. Eu uso no cinco. Não dói nada, Brasil. Dói assim. Quando o pelo tá um pouquinho mais alto, dói um pouquinho, né? Ainda mais quanto mais escuro for o seu pelo, mais claro for a sua pele. Mais você vai sentir, porque aí ele mais pega ali no pigmento, entendeu? Pra conseguir mandar embora aquele pelo. Eu vou fazer na minha perna. Deixa eu mostrar a minha perna antes aqui pra você. Veja bem. Já não tá nascendo mais nada. Nasce um outro. E aí você encontra, tá vendo? Um outro, assim, pequenininho no meio. Tô tentando mostrar pra vocês, mas tá um pouco complicado. Mas acho que dá pra vocês entenderem. Olha aqui, ó. Tá vendo que do nada tem um pelo maior? Outro aqui do lado. Então... E várias partes sem nada. Então, praticamente, já não tá nascendo mais pelo na minha perna. Uns do nada, assim, bem maiores. Aqui, ó. Ainda tenho que fazer mais vezes. Olha. Tá vendo que ainda tem uns pontinhos pretos. Faz muito efeito. Gente do céu, eu tô besta. Até que me machuquei. Dei uma cortadinha na minha perna, mas... É isso. E mesmo nessas áreas onde não tá nascendo mais nada, eu continuo aplicando o laser, né? Porque a gente tem que ir fazendo várias vezes. Até você conseguir colocar o laser em todas as fases de crescimento do pelo, né? Pra ter certeza que ele não vai nascer mais. Depois tem a manutenção, que você faz uma vez a cada seis meses. Depois uma vez por ano. Depois você já fez vários, assim, já tá zerada. Ah, aqui dá pra ver bem. Tá vendo? Assim, do nada a menina tem uns pelos mais altos aqui, Brasil. Do nada. Pedir a ajuda do Vitor, Brasil. Vamos lá. Eu vou aplicar nesse ponto aqui que tem esses pelos, só pra vocês verem como funciona, tá? E aí tá vendo que vai piscar essa luzinha verde e... Foi. Qual luzinha verde? A luzinha verde que tem aqui do lado, ó. Na hora que ele tá pronto, não tem esse peixe de olho, Brasil. Pronto. Eu faço mais de uma vez no mesmo lugar. Exatamente porque o manual tava falando que era pra você fazer de duas a três vezes no mesmo lugar. E aí, quando o pelo tá um pouquinho mais alto, ele até queima, sabe? Cheio de pincinho. E câncer de pele? O que que tem a ver com esse peixe de pele? Você tá meio espiçada. Não sei. Tá vendo? Sempre tem alguém, né, Brasil? Explica pro Brasil. Não, esse não é a resenha do laser, mas a gente vai falar sobre isso, tá, Brasil? Na resenha do laser. E aí eu vou fazer em toda a minha perna, até nas áreas onde já foi feito. Dói? Não. Nenhuma picadinha? Em alguns lugares dá uma dorzinha, viu? Quando tem mais pelo, dói mais. Olha aqui, ó. Tá vendo que ele meio que queima o pelo? Não. Esse pelinho baixo aqui, ó, o Brasil tem que ver de cima, ó. Antes dava pra ver ele mais alto. Esse pelinho baixo que queimou, ele vai embora. E é isso, Brasil. A gente vai fazer a resenha, tá? Deixa comigo que eu vou fazer essa resenha dele aqui direitinho. Vou fazer na minha perna inteira porque é um processo de demora. Eu faço geralmente no corpo inteiro e eu fico sem brincadeira. Quase duas horas. Mostrou a axila já? Não, vou deixar pra resenha, né? Ah, então tá. Gente, meu sovaco tá loucura! Menina do céu, eu nunca ativo um sovaco desse. E a virilha então, menina? Tá? Coisa assim, menina? Sem pelos. E é hora de dar tchau! Boa noite, galera! A gente vai dormir. Assistindo um dramazinho na televisão. Né, Marzi? Com fome? Vamos lá. Na verdade, eu queria muito comer chocolate, mas no lugar vou comer essa maravilhosa temoia, que tá escura porque tava na geladeira. Buenas noches, Brasil! Esse é um dia bem comum, né? Nem assim sem graça, né, Marzi? Mas é o Brasil tava pedindo vlog e eu falei, então vamos lá! Porque ou é isso ou sou eu deitado de intervendorama. Então é isso, Brasil! Buenas noches! Meu Deus, é quase uma mandita! Fui! Eita! 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 Legenda Adriana Zanotto